É, aí ela se encontra aqui, né, ela vai sustrando bem devagarzinho. A água é barrenta, porque o sol morre, normalmente ela, os barros, os barrancos, ela pega e caiu todo o tempo. Todo o tempo que ela fica caindo pra dentro d'água, e é por isso que a água fica barrenta.